Transcrição e Legendas Pedro R. Ele já estava aqui, pronto, perde o Brasil, perde o Brasil, perdeu e pum, soltou a nota. Mas se ganhasse também, ele ia falar assim, ganhou por três mulheres no Catar. Agora, por causa dessa notícia... O Antônio meteu um Dória mesmo? Meteu logo o André. Meteu um Dória lá. Deu uma doriada, filho. Mas isso pode no Catar, Suruba? Não pode, não pode nada. Ele corre o risco de ser preso, pelo amor de Deus. Três vezes. Fala a Copa. Fala com a Guilherme Dias. Ó, eu achei aqui, hein, no Metrópolis. Três é demais? Amante de Antônio e da seleção revela o triângulo amoroso no Catar. Mano. Cara, tá fora do próximo jogo. Imagina, o Tite é desses, é isso que eu ia falar. O Tite odeia, Suruba. O Tite odeia, Suruba. Nossa, Suruba. Aí temos um corte aí. Porque ele nunca deve ter sido convidado pra outra. Exato, muito velho, muito velho. O Tite, você não sabe que é bom, Suruba. Imagina o Tite comentando, Suruba. Aqui o posicionamento, tudo isso aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri